A Karina Moura é uma pessoa muito bacaninha. Bem bacaninha, que eu gosto de sair com as minhas amigas, tomar uns bons drinks e gosto de coisa boa. Não coisa de marca, de marca também, né? De vez em quando é bom. Mas de coisa boa e de qualidade. Meu sonho? Casar, ter filhos. Mentira, também. Não sei, assim, eu não tenho um sonho. Eu já tive tanto sonho, aí aos poucos você vai construindo e querendo uma coisa, não quer mais. Vai indo, deixa a vida levar. Meu sonho é ser feliz e fazer o que eu quero, não o que os outros querem. A melhor possível. Porque pelo que eu tenho acompanhado da emissora que a gente vai fazer parte, eu não vi nenhum programa com a intenção de querer ser tão bom quanto esse. E a minha expectativa é que ele vai ser muito bom, né? Uma qualidade, eu sou muito amiga. Quando eu sou amiga, eu sou amiga mesmo. E eu não sou amiga de muita gente. Sou amiga só das minhas amigas. É, para as pessoas curtirem nossa página no Facebook, nosso canal, dá um curtir, se inscreve no nosso canal. E vai ser bem bacana. E vai ser bem bacana.